Vamos observar aqui os números da Redditor São Luís, referentes a 31.03.2024, 1T24. Começando aqui pela base anual, do 1T23 para 1T24 a receita subiu 8,4%, de 11.249.000 para 12.195.000, um ganho de 945.000, muito bom. Lucro bruto cresceu 39,7%, lucro operacional mais 50%, resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 198% e o lucro do período cresceu 169% de 298.692 para 804.590, um ganho de 505.898, excelente. Margem bruta cresceu 4,09 pontos percentuais de 14,16% para 18,25%. Margem operacional cresceu 3,83 pp e a margem líquida subiu 3,94 pontos percentuais de 2,66% para 6,6%, números excelentes. Aqui na base anual, vamos ver aqui base sequencial trimestral do 4T23 para 1T24, a receita subiu 3%, de 11.842.000 para 12.195.000, um ganho de 352.578. Resultado bruto subiu 0,5%, lucro operacional mais 8,2%, resultado antes dos tributos sobre o lucro 6,9% a mais e o lucro do período cresceu 4,7% de 768.156 para 804.590, um ganho de 36.433. A margem bruta recuou 0,45 pp de 18,7% para 18,25%. Margem operacional cresceu 0,66 pp e a margem líquida mais 0,11 pp de 6,49% para 6,6%. Números muito bons, também aí, variações positivas, exceção aqui apenas a leve redução na margem bruta, porém, muito bom. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE resumida. Do 1T23 para 1T24, a receita subiu 8,4% e os custos aumentaram 3,2%. Com isso, fechou um lucro bruto 39,7% maior de R$ 1.592.000 para R$ 2.225.000, um ganho de R$ 632.658. As despesas receitas operacionais aumentaram 15%, o saldo negativo de despesas de R$ 468.960 para R$ 539.925, aumento de R$ 70.964. Fechou com o lucro operacional 50% maior, um ganho de R$ 561.693. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras reduziram 14,2%, um ganho de R$ 111.128, já que foi uma redução aqui de despesas, de R$ 783.673 para R$ 672.545, redução de alavancagem, já que tivemos aqui aumento de receita, e redução de despesas financeiras, aumento aqui no lucro operacional e redução de despesas financeiras, muito bom. Com isso, fechou aqui o resultado antes dos tributos sobre o lucro, 197,9% maior, de R$ 339.930 para R$ 1.012.000, muito bom aqui, hein? Um ganho de R$ 672.821. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um T23 com lucro de R$ 315.000 para R$ 835.480, um ganho de R$ 165,2% ou R$ 520.000 a mais. E aqui é atribuído aos sócios, T298.692 para R$ 804.590, um ganho de R$ 505.898 ou R$ 169,4%. Números bons. Mas vamos ver os indicadores então, né? Porque eu acho a ação um pouco cara, hein? Há muito tempo aí eu acho ela uma ação cara. Lucro por ação, um T24, R$ 0,35. Receita, últimos 12 meses R$ 47.453.000, com lucro de R$ 2.546.000, aqui, últimos 12 meses, margem 5,4%. Lucro por ação, últimos 12 meses R$ 1,11. Valor da ação, utilizado para os cálculos R$ 29,12. E o PL aqui, R$ 26,18. Pelo PL, eu acho uma ação cara. Um PL mais interessante aí, atualmente, estaria abaixo de R$ 10, ok? Abaixo de R$ 10, mais próximo dos R$ 5, aí estaria mais interessante. Então, um PL mais elevado, ele pode comprometer o crescimento do valor das ações. Desde a estreia aqui na bolsa, a ação só veio deslizando, né? Então, eu acho um pouquinho elevado aqui, hein? Tem que aí cair o valor da ação ou aumentar o lucro, né? Para ficar mais próximo aí da média do mercado, porque eu acho que está bem elevado aqui, hein? Nós vemos aqui a notícia, a ação caiu 6% aqui em sessão marcada por venda bilionária em bloco pelo Carlyle, né? A Carlyle realizou a venda de 1,6% da Redidor em um bloco trade aqui, ó. Então, a notícia aqui, caso você queira ver, faz uma pausa aí na tela, leia aqui, ó. Venda de ações em bloco, ok? Block trade aqui, isso fez com que as ações caíssem aqui, 6,03%, ó, R$ 29,12 aí. Então, mais um pouquinho aqui, ó, faz uma pausa aí, caso você queira ler. E aqui mais para baixo, aqui no finalzinho, ó, a Carlyle entrou na companhia em 2018, antes de sua abertura de capital em bolsa, e vem desmontando posição desde dezembro de 2020, né? Então, isso aqui é meio esquisito, né? Porque você não vai se livrar aí, né? Desmontar a posição de algo que você vê um grande potencial de crescimento, né? É uma empresa incrível, obviamente, tem sim, grande potencial de crescimento aí. Receita extraordinária, números muito bons, tudo certo, né? Eu só acho um pouco cara, né? A gente observa aqui, já antecipando aí, ó, desde a estreia lá na bolsa, né? Lá nos R$ 74,00, R$ 75,00 e antes da Sul-América também, né? Então, você vê lá nos R$ 75,00. Mas, então, e aí a Selic subindo, né? Isso atrapalhou bastante também. A Selic subindo, 2021, lá no meio de 2021, foi horrível, né? A bolsa só caía, parecia que não tinha fundo, né? E foi estabilizado lá em 2022, só que ainda assim ela corrigiu bastante ainda aqui em 2022 para 2023, né? Então, conseguiu subir aqui aos R$ 36,00, R$ 37,00 ali, batendo R$ 37,00 em 2023 aí, e veio corrigindo novamente, né? Então, um PL muito elevado, ele realmente aí pode limitar, né? O crescimento do valor das ações. Subiram bastante aqui recentemente, já adiantando aqui a parte gráfica. Subiram bastante aqui em 2024, a partir do mês 4 aí com os resultados. E agora, essa queda aqui, né? Com a Carlyle. Mas, ainda assim, eu acho uma ação cara, né? Com bons resultados, porque o PL está muito elevado aqui, hein? PL bem elevado aqui, 26,18. PSR 1,4, PSR ok. Estamos pagando aqui, ó, R$ 29,12 por uma ação que vale R$ 10,12, de acordo com o valor patrimonial por ação, ok? PVP acima de 2, eu acho um PVP bastante elevado. Estamos pagando 187,8% a mais. Então, com base aqui no PVP, VPA e no PL, eu acho uma ação um pouco cara. Retorno sobre o patrimônio líquido, 11%. Um retorno aí mais interessante estaria acima de 15%. Patrimônio líquido aqui do 4T23 para um T24, variação de R$ 625.367. Capital social realizado, número de ações aqui sem alteração. Valor de mercado R$ 66,664.000 com dividendos de 1,7% nos últimos 12 meses. Novamente, eu acho uma empresa incrível, ok? Números excelentes, receita, lucro, tudo muito bom. Eu só acho um pouco cara aí, com base no PL, né? Um PL muito elevado, hein? Dívida líquida aqui, observando uma dívida líquida de R$ 2,727.000 com resultado operacional últimos 12 meses de R$ 6,126.000, está em 0,4 aqui. Observando a alavancagem, está ok. Dívida líquida aqui, menor do que o resultado operacional últimos 12 meses. Em relação ao patrimônio líquido, está em 11,8%. Muito bom, tudo certo por aqui, ok? Então, nós observamos aqui a redução da alavancagem na DRE resumida. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$ 27,74. Com base na cotação R$ 29,12, um ganho de 1,38 ou 5% a mais. Um ano antes, valiam R$ 29,15. Uma queda de R$ 0,03 ou menos 0,1%. E elas começaram em 2023, valendo R$ 27,08. E fecharam o ano, valendo R$ 28,76. Um ganho de 1,68 ou 6,2% a mais. Então, atenção aí sempre em relação ao PL, né? Minha opinião, ok? A gente vê a WEG, por exemplo, aí também, que não consegue sair muito aí de onde está agora, porque tem um PL muito elevado, né? Vamos ver aqui, então, mais alguns números para finalizar. Já observamos a parte gráfica. Então, aqui, do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 2,9% de R$ 11,249.000 para R$ 11,581.000. E o lucro caiu 2,4% de R$ 298.692 para R$ 291.384.000. Margem aqui, R$ 2,7 para R$ 2,5.000. Sempre olhem que era de margem também, a imagem líquida. Aqui no 3T23, a receita subiu 2,2% para R$ 11,835.000. E o lucro subiu 134% para R$ 682.489.000. Margem muito boa aqui, subiu 5,8%. E aqui no 4T23, a receita subiu 0,1% para R$ 11,842.000. E o lucro subiu 12,6% para R$ 768.156.000. Margem aqui também subiu para 6,5%. Aqui já observamos um T24. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado por sua atenção e até a próxima.